Oi gente, vim aqui mostrar pra vocês o suco que eu tomo antes do almoço, né? Outro suquinho, quantidade de água é essa, meio copo, porque quando eu colocar aqui o suco do couve e da beterraba e do gengibre já vai ficar um copo praticamente. Vou colocar um pedaço de beterraba, um pouquinho de couve e um pedacinho de gengibre, tá? Isso aqui é pra me esperar o almoço, enquanto o meu almoço fica pronto, porque ele não tá pronto ainda, né? Surgiu um imprevisto aqui na minha travessa que quebrou e eu tô tentando ajeitar. E esse suquinho é só pra forrar o estômago, vamos lá? Gente, nosso suco já tá aqui prontinho, acabei de tirar do liquidificador e botar aqui no copo, agora vou beber, gente. Isso aqui sustenta a gente até na hora do almoço, tá? Como eu falei pra vocês, eu tive um imprevisto na minha travessa, tava gravando um vídeo tão legal aqui da torta de batata e frango pra vocês. E tive um imprevisto na minha travessa e agora vou ter que esperar mais um pouco. Mas tá aqui o suquinho pra vocês, tá? Que enquanto eu espero o almoço eu vou beber esse suco, tá? Gente, lembrando que a beterraba eu não tiro a casca, tá? Eu boto com a beterraba com a casca e tudo, eu não colo o suco, deixo o suco assim mesmo, por isso que ele fica assim, ó. Fica fortinho, tá? Sustenta o estômago, tá gente? E ajuda na perca de peso pra emagrecer, porque tem um gengibre que é termogênico, tá bom? Beijo pra vocês. Continue me curtindo aí nas minhas redes sociais e no meu canal, gente. Compartilhe com as suas amigas gordinhas, tá? Beijos.